Acesso de volta, vamos animar um pouquinho o sabadão pra quem é fã de música sertaneja. Você confere agora direto de São Roque o trio Vibe Neja. Deu uma risadinha, tá querendo? É, 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 Vai ligar correndo a trava Meninos, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês tiveram de esperar um pouquinho, né, da primeira vez que entraram em contato com a gente. Mas tá aí o clipe de vocês pra todo mundo poder conhecer o talento do trio Webneja direto de São Roque. Se você aí da sua cidade toca algum instrumento, canta alguma coisa ou tem uma banda, entre em contato com o Acesso que a gente também pode mostrar o seu talento pra todo mundo conhecer melhor sobre o seu trabalho. Os nossos contatos são o e-mail acesso arroba tvsorocaba.com.br Tem o nosso site tvsorocaba.com.br A página do Face que é facebook.com barra Acesso SBT E também o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua sugestão pelo celular. O número é o 15974013419, participe. Hora de roteiro, vamos conferir o que rola esse final de semana aqui na nossa região? Jundiaí recebe neste domingo o Trançando Arte Brasil. É a sexta edição do Encontro Nacional das Trançadeiras, que pretende preservar as memórias da cultura africana por meio de uma das tradições mais antigas da humanidade. O evento também conta com praça de alimentação, desfile de tranças afro, feira de artesanato e apresentações musicais. Tudo a partir da uma da tarde no Parque da Uva, que fica na Avenida Jundiaí. Em salto também no domingo, o Pavilhão Retro relembra os grandes sucessos musicais dos anos 60, 70, 80 e 90. Haverá DJ e também uma banda ao vivo. O evento começa às quatro da tarde no Pavilhão das Artes, que fica na Praça Arquimedes Lamóbia. É tudo de graça. Em Sorocaba, a programação é no Sesc, com a peça infantil Comigo, Meu Umbigo, que conta a história de uma menina que se esqueceu quem é. Com a ajuda de outros personagens do público, vai descobrindo melhor a identidade de cada um deles e percebe como todos são diferentes. A peça começa às quatro da tarde e a entrada é gratuita para crianças de até 12 anos. O Sesc fica na Rua Barão de Piratininga, 555, no Jardim Faculdade. Agora a Tati tem uma dica especial pra você. Vamos parar um minutinho para escutar essa dica que vai fazer muito bem pro coração da gente? Bessel, que é feita com óleos vegetais e possui vitaminas A, D e E, não pode faltar no seu café da manhã. Afinal, essa é a refeição mais importante do dia. E você ainda pode escolher entre Bessel Original ou Bessel Sabor Manteiga. A Bessel Original vem nas versões com ou sem sal. Já a Bessel Manteiga, além de todos os benefícios, tem um sabor delicioso. E olha só que bacana, como parte de uma alimentação equilibrada, tanto uma quanto a outra ajudam a manter o seu coração saudável. Experimente Bessel, afinal você só tem um coração e precisa cuidar muito bem dele. Bessel, coração não se troca, se cuida. Daqui a pouquinho o Acesso volta falando de cinema e de uma novidade para os fãs de carro. É claro, você fica com mais declarações em homenagem ao Dia dos Namorados. Nesse dia dos namorados eu só posso dizer uma coisa. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu te amo muito. Comecei a amá-la em meus sonhos e desde que a conheci eu vivo sonhando, porque eu não paro de amar. Neto, eu te amo do tamanho de um elefante e você é muito legal. Adriana, para mim você é especial. Eu te amo. José, hoje eu tive a coragem de vir aqui e de dizer o quanto que eu te amo. Só tenho que dizer que eu te amo muito e que você é muito importante na nossa vida. Beijo. Te amo muito. Achava que não era possível amar alguém assim, mas eu te amo. Você é uma pessoa muito especial. Você tem encantado, iluminado muito os meus dias, tem me fortalecido. A minha vida começou a ter importância há 27 anos atrás, quando eu conheci o amor da minha vida. Se você quer, eu também quero. Me diz se isso rola, desenrola, vê se olha. Aí lei de me namora.